E hoje aqui no canal eu trago a resenha completa do mais recente lançamento da Tipos Perfumes Two Heroes Um inspirado no Two and Two Heroes Será que vale a pena? Tá curioso e quer saber mais? Então já sabe Deixa aí o like e vem comigo Fala galera, tudo bem com vocês? Tudo beleza? Seja mais uma vez muito bem-vindos ao canal Henrique Lima O seu canal de resenhas diretas, objetivas, sem enrolação, sem perder tempo, direto ao ponto Se você gosta do meu trabalho, gosta desse estilo de conteúdo, já se inscreve, tá? Ativa as notificações, clica aqui embaixo para não perder nada de novo que eu postar E dá uma passadinha também no meu Instagram, que é arrobahenriquelima.oficial Tem muito conteúdo exclusivo, a gente troca uma ideia, interage bastante por lá, tá? E deixa bastante like e compartilha esse vídeo com geral Galera, hoje eu vou fazer a resenha completa desse inspirado no Two and Two Heroes O nome do perfume é da Tipos, né? Tipos Perfumes, Two Heroes número 125 A apresentação do frasco é de 55ml, tá? Você encontra em 7ml e também 100ml Ó, eu usei muito, tá? Testei bastante Um perfume sensacional Eu vou dar uma borrifada aqui, ó Borrifada em formato de nuvem, como eu gosto Nesse estilo é bem legal, porque ele espalha bastante o perfume, né? O perfume não tem nada complexo, tá? O que não tem aqui é a nota de cannabis que tem no perfume da Griffe No Two and Two Heroes No Two Heroes não tem, tá? De saída tem gengibre e pera, coração sálvia e gerânio e o couro E o fundo de couro e almíscar, tá? É um fougé frutado amadeirado e o de parfum, beleza? Vamos lá, essa fragrância de saída abre muito fresca e frutada, tá? A nota de gengibre traz esse frescor, dá uma ardidinha até no nariz, tá? Mas tem esse frutado da pera, traz até uma suculência combinada com essa nota de gengibre Então, é uma saída fresca, com uma leve ardidinha e frutado suculento pela pera, tá? A evolução, após alguns minutos, entra a sálvia Que traz esse lado verde, aromático Que reforça essa saída fresca, tá? Então, ele se torna mais aromático na evolução E tem também aqui o gerânio Tem a leve doçura da pera Porém, o que se destaca é um leve doçor, nada gourmand Com esse lado aromático na evolução esverdeado, beleza? E na base, lá pro final, o fundo temos esse couro Mas não é um couro rústico, não é um couro animálico, não, tá? É um couro mais acamorçado aqui no perfume Bem macio, bem confortável Junto com a almíscara Então, é um perfume bem clean na base, tá? Estão bem aveludado, bem confortável, bem macio É um perfume bem gostoso, bem jovial Pra quem gosta do Invictus de Paco Rabanne Too Intent Too Wittles, né? O Too and Too Wittles Tem essa semelhança E o Too Wittles também vai nessa semelhança, assim, do Invictus De Paco Rabanne É um perfume que é interessante Mas é um perfume bem jovial, tá? Pra pessoas mais sérias Tá procurando um perfume mais sério Não é essa cara, não, tá? É mais pra adolescente Pra pessoas mais divertidas, tá? Vamos lá Então, não contém cannabis Porém, é um perfume muito similar Ao Too and Too Wittles de Paco Rabanne O perfume da Tipos Galera, vamos lá Temperaturas Eu indico pra primavera Pro verão Pro outono Eu acho que inverno você vai querer utilizar Perfumes mais robustos, né? Mais densos É um perfume bem jovial Como eu citei Para adolescentes Muito fácil de agradar Dá pra utilizar em diversas ocasiões, tá? Encontros Trabalho Saídas casuais Faculdade E trajes mais casuais Também despojados Ele tem uma projeção moderada Na minha pele Projetou ali por uma hora e meia E fixou em torno de seis horas e meia Utilizei bastante Como eu citei, tá? E vocês conseguem adquirir esse perfume Na loja da Tipos Com desconto aí De vinte reais Usando o cupom HL20 Vou deixar passando aqui, tá? O site pra vocês E aí, já conhece O Two Riddles Número cento e vinte e cinco Da Tipos Se ainda não conhece É uma excelente inspiração No Two and Two Riddles De Paco Rabanne Um skateinho, né? Galera, então Por hoje é isso Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixa like aí Compartilha bastante Dá uma passada no meu Instagram Pode mandar direct lá A gente fica bastante Interagindo por lá, né? A gente fica mais próximo E depois Vocês Podem mandar lá Qualquer dúvida Que eu tô respondendo Ou deixa aí nos comentários também Se você já conhece O perfume da Tipos Ou também o perfume da Grip Muito similar Verifica que está ativada Aqui as notificações Tá? Pra você receber Sempre conteúdos novos Que eu postar aqui E não esquece também De Deixar bastante like, tá? Deixa bastante like Que ajuda muito Não Não é Difícil, né? É só apertar o like aí Que você me ajuda bastante Aí no conteúdo Seja membro do canal Pra dar essa força Dessa moral Até o próximo vídeo Fique com Deus Tchau Tchau